Fala galera, as modificações, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai estar fazendo a terceira etapa do projeto do farol, ok? Então a gente vai estar fazendo máscara negra e vai estar ensinando passo a passo para você conseguir fazer o farol do seu carro aí na sua casa também. Lembrando, você que já não é inscrito no canal, está vendo nosso vídeo agora pela primeira vez, já se inscreva para você não estar perdendo nenhum vídeo. Lembrando, toda semana nós postamos tutoriais e passo a passo para você fazer no seu veículo aí na sua casa, beleza? Então, se você não é inscrito, já se inscreva, não perca nenhum vídeo. E se tiver alguma outra dúvida, tem vídeo aí nos comentários, beleza? Bora para a vinheta! Itens que a gente vai estar utilizando no tutorial de hoje. Vou fazer esse projetinho do farol da máscara negra. Fita para você isolar algumas partes aqui que você não queira pintar, é o que a gente vai estar fazendo. Espátula para você não ficar usando e riscar aqui a peça, tá bom? Se você vai mexer alguma coisa, isso aqui também será parte interna do carro. Depende de onde você vai mexer, não usa chave de fenda, porque pode riscar e danificar a peça. Um verniz vitral, que a gente vai fazer, deixar aqui laranjinha a seta, para fazer aquele esquema de seta conjugada. Tinta spray de alta temperatura, a gente já usou essa marca aqui e a gente gostou do resultado, então valeu a pena. Soprador térmico, a melhor coisa é você não usar um aparelho desse, por causa que às vezes tentar usar um secador de cabelo não vai ter a potência suficiente para esquentar essa cola que tem no farol. Então é uma cola bem grossa e ela precisa de uma temperatura muito alta para estar amolecendo. Aqui algumas chaves que a gente vai usar para desmontar e uma lixa, essa aqui é a 400, que a gente vai estar utilizando. Lixa 400 justamente para a gente tirar algumas partes aqui e não riscar o farol. Vamos mostrando aí o passo a passo e aí vocês vão aprendendo como utilizar cada item desses. Não é difícil fazer, só é trabalhoso. Você tem que ter um pouquinho de paciência para estar fazendo isso tudo. Então, vamos estar agora utilizando aqui o soprado térmico, esse aqui, para estar amolecendo aqui a cola, né? Soltando ela. Cuidado vocês aí na hora de estar fazendo essa parte para não se queimar, né? Não correr nenhum risco aí. Se a galera estiver usando o secador também, muito cuidado aí. Quando vocês forem passar, não passe em apenas uma parte para ele não acabar derretendo o plástico. Passa sempre de um pedaço e depois do outro para ele amolecendo por igual. Agora com a espátula vou estar... Forçando aqui para ver se ele já solta já ou se vai ter que aquecer um pouquinho mais. Outro detalhe, os farol tem essas travas aqui, tá? Outro detalhe, olha só. Outro Barry. Olha, uma coisa que vocês podem estar fazendo aí, para estar agilizando, para estar retirando a lente, é sempre passar um pouco o soprador, ou o secador no caso, caso você estiver utilizando ele aí, e vem forçando aqui com a chave, eles vão ficar um pouco aberto aqui essa parte, mas depois é só modelar, esquentar e modelar que ele volta ao normal, se você estiver sozinho, você passa um pouco o soprador, e vem tirando aqui com a chave, ou com aquela espátula lá que nós estávamos mostrando no começo do vídeo. Aqueceu um pouco, vem arrancando aqui, fica um pouco complicado porque a lente também colar na parte interna, então até não chegar na parte interna ali vai demorar um pouquinho. Olha aqui a cola dela, que vocês podem estar reparando aqui. Vai ter que tirar essa cola da parte interna também. Terminamos de abrir aqui o farol, vocês viram que é bem difícil, porque ele vai dar trabalho assim mesmo, tá bom? Então vai ficar muita cola sobrando aqui. Nessa cola você vai usar um estilete aí para ir removendo ela, uma chave de fenda, o que você achar melhor. E aqui a gente desmontou aqui a lente também, essa lente ainda vai fazer um polimento, a gente fez isso aí em um farol. E agora não está fazendo o isolamento dessa parte. Como a gente vai estar pintando essa área aqui de laranja, não recomendo que vocês removam. Dá para você fazer isso pintando ele direto. É até melhor, porque isso aqui depois você tira e encaixa errado e ele acaba passando uma trepidação aí, soltar, vai ficar dentro do seu farol, vai ter que abrir, fazer tudo isso de novo. Então dá para você fazer a personalização dessa lente aqui da seta, depois que ter feito a máscara negra sem nenhum problema. Agora a gente vai estar aqui isolando essa parte para fazer a máscara negra. E aqui vem a parte do acrílico. Se a gente for colocar um projetor futuramente, a gente vai pintar essa área aqui, porque não vai precisar, já que o projetor já tem o foco dele. Aqui, como a gente não tem o projetor ainda, vamos manter essa área cromada. Já as demais, a gente vai estar usando essa lixa 400 para estar removendo esse cromado e deixar somente no plástico, para que a tinta pegue bem. Quando você pinta por cima do cromado, fica a dica do Gênes Garage lá, que ele sempre está passando umas dicas legais do canal dele. Quando você pinta no cromado, isso aqui esquentar, a tinta preta ela vai trincar, craquelar, acho que é isso que fala. Então, sempre dá uma bela de uma lixada para deixar no plástico antes de passar o spray. Por que a gente está usando spray aqui? Porque é uma área que a gente não vai ter contato. Spray é bom para isso. Quando você vai utilizar em um local que você não vai ficar pegando, aí ele fixa legal. Agora, quando é uma área de plástico que você vai ficar toda hora tocando a mão, ele vai sair com o tempo. Agora, vamos dar aquela lixada e isolar aqui essa parte. Então, rapaziada, finalizamos aqui a parte do empapelamento. Deixamos duas opções para vocês escolherem, beleza? Deixamos essa daqui, só vai ficar essas partes aqui em preto, o resto vai ficar em cromo. Lembrando, na seta vamos estar utilizando verniz vitral, beleza? Vamos ser pintado pela parte interna o verniz aqui. Aí vamos deixar essas duas opções. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou lixando aqui, não é necessário lixar até ficar tudo preto, mas só para tirar um pouco do cromo, deixar um pouco áspero para estar fixando a tinta quando tiver em contato aqui com a peça, beleza? Olha, lixando bacaninha. Lembre-se de lixar todas as partes. A cola não, a tinta, né? A tinta é legalzinho. Lembrando, se você está curtindo esse vídeo aí, deixa aquele seu like, tá? Para estar não se incentivando aí e dar aquela força no canal. Ó, vou estar agora passando aqui essa tinta de temperatura e está fazendo duas de mão, beleza? Em cada lente. Então, primeiro, vou passar ela só para molhar um pouco a peça. Aí eu estou vindo preenchendo. Ok? Agora vamos deixar ela secar um pouco e depois voltamos aí com a segunda de mão. Bora lá. Então, finalizando aqui o farol, tivemos aqui um imprevisto, já vou mostrar para vocês aí, a gente está fazendo aqui outra ideia aqui também. Mas lembrando, você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí que esse vídeo está ajudando muita gente aí para dar aquela moral para o canal, ok? Vamos mostrar agora como é que está ficando aqui o farol. Qual foi o problema que a gente teve aqui? Essa aqui é uma opção que a gente tem, a outra está secando. Era para ter sido uma cromada por cima, só que, infelizmente, o cromada acabou saindo adesiva, a gente teve que fazer assim. Então, a gente vai ter essas duas opções para vocês votarem lá no Instagram, tá bom? Vai estar aparecendo ali na descrição do vídeo. vídeo para vocês. Vamos deixar no Start lá para vocês colocarem, ver qual que achou melhor, se essa aqui ou Full Black lá como a gente fez. Dependendo da votação, a gente modifica eles, tá bom? Agora a gente está fazendo aqui a montagem do farol. A gente não vai colocar, colar a lente ainda, por causa que estamos com outros projetos ainda, colocar um projetor, colocar farol, fita de LED, DRL nele. Então, por isso que a gente não vai passar aqui a cola. Mas eu vou colocar uma indicação de uma cola que é muito boa, que vocês vão poder usar no caso de vocês, para fazer esse encaixe. na descrição eu vou deixar o link de compra dessa cola, que é a que a gente vai utilizar aqui no canal. Encaixada aqui a lente, Infelizmente, infelizmente a gente deu uma pequena raladinha aqui ó, mas como não está colado, então a gente consegue reparar isso aqui depois. Fofoca minha filha. Pô, a gente não está focando aqui, mas bem fácil. Então os detalhes que a gente fez aqui ó, a detalhe em cromo, risquinhos. A parte aqui do globo, a gente colocou também em cromo, deixamos ele. Pintamos aqui a lente com vinil vitral, na cor laranja. Nada muito forte, vai ficar da hora, porque é a hora que a gente acender aqui. Deixa eu mostrar pra vocês assim o DNA também. Ó, comparado ao que era antes, vamos colocar uma imagem aí depois de como que ele era antes e como ele está agora. Vou virar aqui. A lente a gente vai dar um trato nela de novo. E agora, vamos pular já o vídeo e mostrar pra vocês essa parte aqui com a lanterninha aqui acesa. Vou mostrar agora como é que vai ficar com ela ligada. Aí, olha a diferença que deu, gente. Show de bola, hein? Merece ou não merece o seu like aí? Bom, se faltou alguma coisa que você acha que a gente poderia ter colocado nesse vídeo aí, coloca nos comentários aí. Lembrando que semana que vem tem mais vídeos continuando esse projeto aqui do Farol. Esperamos vocês aí novamente no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho, pra o YouTube te avisar assim que sair o vídeo. E nos ajudar também a levar esse vídeo pra mais pessoas. Pra quem quiser, a gente tá com um grupo no Telegram. O grupo do Telegram aí, pra nós, é muito importante que a gente vai colocando vocês lá. E a gente vai interagindo. A gente tem sempre algumas promoções. E algum parceiro nosso que faz algum serviço aí. Agradecendo também a Cartec, que é uma parceira nossa que tá ajudando aí essa oficina. Não cede aqui o espaço pra gente estar fazendo os vídeos aí. Produzindo. E é isso aí. Esperamos que tenha gostado, que tenha ajudado você. Não esquece de compartilhar. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.